Música Com uma caixa de sapato vamos encapar com EVA vermelho Pegue uma segunda caixa e corte ao meio e depois encape com EVA verde Música Com algumas tiras do EVA verde nós vamos passar pela caixa vermelha para fingir que é o laço de presente Música Faça a mesma coisa com a caixa verde e o EVA vermelho Música Com três tiras do EVA vermelho vamos fazer um laço para colocar no topo do bolo Música Pegue uma tira e junte e grampeie fazendo isso com duas tiras Depois una uma a outra e envolva com a terceira tira para esconder os gampos Em seguida é só colocar no topo do bolo Música 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 Música